Bom dia, mãezinhas! Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tenho uma grande novidade pra contar. É o primeiro dia de aula do Davi! Bom, fico super feliz em estar compartilhando isso com vocês, porque eu esperei muito pra esse dia chegar. Eu não fiquei ansiosa, mas... Confesso que eu estou muito alegre de estar colocando ele na escola no momento em que ele está preparado. Bom, se você é nova por aqui, eu quero te fazer um convite pra você se inscrever neste canal, porque nós mães amamos falar sobre esse assunto, né? Maternidade! Além do mais, eu acho muito importante nós estarmos compartilhando as nossas experiências e dividindo umas com as outras, porque assim a gente cresce e a gente vê também, né? Que a grama do vizinho não é mais verdinha, que nós passamos pelos mesmos desafios, pelos mesmos dilemas no nosso dia a dia. Bom, pra quem não sabe e não me conhece ainda, eu sou a Bárbara Millen, e falando um pouquinho do Davi, ele teve um desmame um pouco tardio, que é um conteúdo pra um próximo vídeo, e ele também demorou um pouquinho a falar. Eu sentia que ele entendia tudo que a gente estava comunicando com ele, mas ele ainda não conseguia se expressar tanto. Nesse momento que ele está agora, que é com dois anos e oito meses, né, já desmamado, se comunicando muito melhor, eu creio que é o momento ideal, na verdade, pra estar colocando ele na escola. Eu compreendo que tem mães aí de casa, que não tem essa possibilidade de esperar, né, que precisa colocar o filho poucos meses logo após o nascimento dele, devido a uma rotina de trabalho muito intensa, também por não ter com quem contar, então eu compreendo tudo isso. Eu pude ficar com o Davi até aqui e trabalhando menos, mas chegou um momento onde eu preciso retornar às minhas atividades, né, eu sou fotógrafa, atuo no mercado de trabalho aqui com a fotografia, e eu estava trabalhando assim, vamos dizer que 15% do que eu trabalhava antes. Então chegou um momento onde eu preciso desse tempo pra mim, e preciso também retornar às atividades físicas, porque eu ando muito parada. Ai, e tudo despenca, na verdade, então eu estou muito animada também pra voltar com a minha atividade física. Bom, meninas, eu quero contar pra vocês um pouquinho de como foi a escolha da escola do Davi, vou mostrar alguns videozinhos hoje com o Davi também, preparando ele agora de manhã pra ir pra escola, eu já vou começar a me comunicar com ele a respeito disso, mas eu já venho conversando com ele há duas semanas, que ele vai entrar pra escolinha, que tem a tia, os amiguinhos, que vai ser muito legal, que lá tem parque, lá tem leitura de livro, tem música, então eu já venho preparando o Davi. Mas eu quero deixar um versículo na Palavra de Deus aqui com você, que é um versículo que representa tudo o que eu vivi nesses últimos dias em relação à escolha da escola e a minha confiança no Senhor, que Ele estaria me ajudando nessa escolha. Bom, todas nós mães queremos o melhor para os nossos filhos, não é verdade? E a escolha da escola é uma decisão importante. Então, há um tempo atrás, quando veio no meu coração de colocar o Davi numa escolinha, eu comecei a pesquisar alguns lugares, que fosse perto da minha casa, que tivesse um bom custo-benefício e que fosse interessante pra mim. Também um ambiente agradável, que ele se sentiria feliz ali. Então, eu estava pesquisando algumas escolas, né? E agora retornei algumas delas, que eu acreditei que fosse mais apropriada pro Davi, e comecei a entregar ao Senhor, Deus, me ajudando nessa decisão. Eu não quero escolher de acordo com o meu coração, mas de acordo com o coração do Senhor, porque Deus vê lá na frente e Ele sabe também as nossas circunstâncias, o nosso dia a dia. Então, eu tenho certeza que Deus tem o melhor pra nós, Ele quer o melhor pra nós. Ele quer nos ajudar, nos conduzir nessa caminhada, nas nossas grandes e pequenas decisões aqui do dia a dia. Tomar um cafezinho. Então, uma escola que eu queria colocá-lo, não tinha mais vaga à tarde. E surgiu a opção de colocá-lo pela manhã, que era de sete às onze e meia. O Davi, ele costuma dormir tarde e acordar um pouquinho mais tarde também. Então, eu conversei com o meu esposo a respeito disso, né? Ele falou assim, bom, você pode colocá-lo na escola, mas de manhã não. Então, foi uma objeção que ele colocou, né? Ele também é pai, ele tem direito de opinar. Nós não podemos tomar nossas decisões sempre sozinhas, né? Porque o pai também quer o melhor pro filho. Então, eu descartei essa escola que eu tinha gostado. Havia me sobrado mais uma, que era uma escola que eu tinha gostado, tinha um playground infantil, que o Davi gostou demais. Mas, é claro, a gente não pode escolher uma escola com base só na área de lazer, não é verdade? Mas, eu havia sido recebida muito bem na primeira vez que eu tinha ido nessa escola. E eu retornei lá. Então, eu já fui pra fazer matrícula. Mas, quando eu cheguei lá, eu não sei, meninas. Eu não gostei muito do atendimento. Eu senti as atendentes estranhas. E eu havia deixado o meu contato, né? Já com a certeza de que eu faria matrícula, porque a pessoa responsável não estava lá no momento. E era pra ela me retornar no período da tarde. Essa pessoa não me retornou. Eu fiz o retorno à escola. E no telefone, essa pessoa estava com uma comunicação muito difícil. Não queria me ajudar, nem tirar dúvidas. Eu fiquei, assim, com uma pulguinha atrás da orelha. Porque eu sei que é uma escola muito boa. Mas, poderia ser Deus também, endurecendo o coração delas e criando uma situação ali de resistência. Pra que eu pudesse tomar a melhor decisão. Conversando com meu pai, ele me recordou de uma outra escola, que é mais perto ainda da minha casa. E que eu já havia escutado falar muito bem dela. E também já tinha feito visita a essa escola. Na primeira vez que eu havia decidido colocar o Davi. E gostei muito das condições que a escola colocou. E decidi fazer uma nova visita à escola. Bom, é aí que entra o que eu quero falar com vocês. Que é o que eu considero a minha experiência com Jesus. Nesses dias. E a minha confirmação de que essa escola era a escola certa pro Davi no momento. Eu falei com Deus assim. Senhor, falei no meu coração. Não falei alto. Falei no meu coração. Jesus, que quando eu chegar nessa escola e me comunicar com o dono dela. Que é o dono que nos atende nessa escola. Eu quero que na nossa comunicação. Ele fale na boca dele duas palavras que são importantes pra mim. Que é a segurança e tranquilidade. Eu não sei. Foram as duas palavras que vieram no meu coração. E ontem, quando eu cheguei pra conversar com ele. Durante a nossa comunicação. Eu não induzi ele a falar essas palavras. Mas ele falou dentro de uma mesma frase. Essas duas palavras. E só de comentar com vocês assim. Eu sinto a presença do Senhor. Porque pra mim foi a confirmação. Que Deus falou no meu coração. E aí me veio esse versículo hoje pela manhã. Salmo 37, 5. Não vou perder a oportunidade de mostrar. Minha Bíblia é linda. Que diz assim. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele agirá. Tem algumas versões que dizem. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Meninas, eu entreguei. O caminho já está mais do que entregue ao Senhor. Mas eu entreguei esta situação da escolha da escola do Davi. Ao Senhor. E ele agiu. Ele fez. Ele me ajudou. Me conduziu. Na melhor decisão. Eu sei que não é nenhum lugar perfeito. Nós vamos ter desafios lá também. Com o Davi. Com a escola. Mas. Eu tenho certeza de que o Senhor. Lá do céu. Me ajudou nessa escolha. E eu fiz a melhor escolha pro Davi nesse momento. E lá. Tem. Momento de oração. Gente. Esse cabelo aqui hoje não está muito legal. Deixa eu arrumar aqui. Meninas. Vocês não entendem. Bom. Eu. Lá tem o momento da oração. Como eu falei. Momento musical. Não. Ficou bom. Deixa eu jogar pra esse lado aqui. Ficou melhor. Tomar mais um cafezinho. Coisa que eu estou precisando hoje. Estou muito emocionada. Com a escola do Davi. Bom. E. Lá tem a leitura de livro. Tem o momento do lazer. O momento que ensina as crianças a lavar minhas mãos. Coisinhas assim. Que são apropriadas pra idade do Davi. Então é isso. Meninas. Eu espero que eu tenha edificado vocês com este testemunho. Simples. Mas. Que possa servir. Para as pequenas e grandes coisas da sua vida. Entregar o teu caminho ao Senhor. Todos os teus caminhos ao Senhor. Então. Fica com a gente. Que eu vou mostrar aqui um pouquinho. Do dia do dia do Davi. A saída dele de casa. Um pouquinho da nossa comunicação aqui agora pela manhã. Assim que ele acordar. E também o retorno dele. Mas talvez eu fique lá na escola um pouquinho. Dando uma espiadinha. Meninas. Porque eu sou aquela mãe. Aquela. Daquelas. Você sabe muito bem. Se você é como eu. Você vai me entender. Então. É isso. Fica com a gente. Olha alguns modelinhos. O Davi gosta muito de animais. Mas ontem no shopping. Ele gostou muito dessa. Toma e seus amigos. Achei muito bonitinho. Ele manifestar. A opinião dele. Eu gosto muito dessas assim. Olha. Mas. Acho que ele vai preferir outras. Ele ama dinossauro. Mas esse dinossauro está meio bravo. Essa eu achei linda. Gostei. Gostei dessa, moça. Gostou? Ah. Vou ver o preço. Ai gente. Estão descarregando as lancheiras. Eu cheguei na hora boa. Ai gente. Eu amo o Rei Leão. Tenho um caso de amor com o Rei Leão. Estou escolhendo. E olha quem chegou para me ajudar a escolher a mochila. O vovô. Gostou dessa? Se o vovô gostar, está aprovado. Que bicho é esse? Pai, eu não conheço o desenho não. Não, mas foi o que eu mais gostei. Você é rastro, bebê. Você é um cachorro. Não. É um cachorro. Vamos lá ver seu presente? Adivinha o que é? Hum? Você quer presente? Sim. Vamos lá ver? Presente, meu filho. Espera aí. Olha que linda. Vem cá para você ver. Vem cá. Senta aqui para você ver o presente. Tem outra. Duas bolsas para você ir para a escola. Não. Não? Quer ver dentro? Quer ver dentro? Que linda, filha do Uau Uau. Você gostou? Gostou, Teddy? Gostou, Teddy. Você vai para a escolinha hoje? Você vai conhecer seus amiguinhos, a professora? Não. Por que, filho? Vai ser tão legal. Tem mais? Abre aí. Legal, meu filho. Legal, meu filho. Vamos ver aqui. É para a escolinha. Abre lá. Abre lá. E escovinha para o cabelo. E shampoo. E shampoo. Você vai conhecer os amiguinhos, a professora? Não, eu não quero aqui. A mamãe vai ficar lá um pouquinho. Aqui vai ter comidinha para você. Não, meu filho. Essa é só a mochilinha para guardar seu caderno, seus brinquedinhos. É animais. É animais. Você pode levar os animais. Você vai levar os animais, filho? Olha ali. Bom, já estou aqui etiquetando tudo. Comanda a mochilinha dele. Já coloquei a etiqueta aqui nas coisinhas também. Ainda tem que bordar a toalha. Não deu tempo. Fazer isso durante a semana. Daqui a pouco eu vou preparar os lanchinhos dele. E é isso. Seguimos ansiosos por aqui. Escola. Você quer ir para a escola? Sim. Tá bom. A mamãe está filmando o seu primeiro lanchinho. Para a escolinha, meu filho? Leva a mochilinha. Leva. Mamãe vai entrar com você. Tá bom? Olhe. 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 A escolinha é do outro lado ali, filho. Do outro lado da janela ali. Isso. Você vai conhecer os amiguinhos e a professora. Não. Eu não quero ir. Vai ser bom, meu filho. Ai, mãe. É meu desenho brincar, filho. A escola é para brincar. Menina, eu programei o meu dia todo. E olha onde eu estou. Na escola. Aqui. Ai, voltei. Bom, como vocês podem ver, até a batida, eu estou com a voz cansada. Porque eu coloquei uma expectativa e foi totalmente diferente. Então, como eu estava falando, eu deixei da Bí. Fico super alegre. Interagindo com as crianças, com os brinquedos. E aí, observei um pouquinho. Ai, bom. As coisas estão indo muito bem. Acho que eu vou embora. E fui. Passei na secretaria. E esqueci o meu celular lá. Nem tinha percebido. Só quando eu cheguei no carro, fui pegar o meu celular. Vi que não estava comigo. Quando eu voltei na secretaria para buscar o meu celular, eu escuto de longe o show do Davi muito alto, gritando mamãe, me procurando. Aí, eu resolvi voltar. E eu vi que ele ficou inconsolado, pedindo muito para voltar para casa. Mas foi então que eu decidi ficar com o Davi. E ele chorou muito tempo no meu colo. Quase uma hora e meia, pedindo para ir embora. As tias não podiam chegar perto dele. Então, assim, eu fui preparando ele duas semanas antes da escolinha. Então, eu criei uma expectativa até no coraçãozinho do Davi. Ele sabia que algo diferente iria acontecer. E aí, se fosse um outro momento, se eu não tivesse dito nada sobre a escola, eu até acredito que o Davi ficaria lá brincando tranquilamente, assim como eu já fiz na igreja com ele. Mas, pelo fato de eu ter preparado tanto o Davi, eu notei que ele criou uma resistência com a tal da escolinha. Então, eu fiquei o dia inteiro com ele lá, boa parte do dia. Depois, a gente desceu para brincar. Teve um momento de leitura. Foi quando ele começou a parar de chorar no meu colo. Ficou ouvido de longe a história. Foi se aquietando. Aí, descemos para brincar de novo. Aí, ele brincou bastante. Interagiu com as crianças. Correu de um lado para o outro. Machucou o joelho. Trombou com um amigo. Machucou o rostinho. E foi assim, cheio de acontecimentos. Voltamos. Aí, iria acontecer o momento do lanche. Davi ficou mais quietinho nesse momento, mas sabendo que eu estava ali o tempo todo presente. Aí, eu decidi ir embora para ver se eu poderia ainda vir para casa, fazer alguma coisa. Nem que seja tomar um banho, né? Belo de um banho, que eu estava esperando esse momento. Mas foi aí que, então, a tia me aconselhou a levar o Davi de uma vez. Porque poderia gerar algum trauma nele. Ele poderia, na verdade, começar a chorar demais, né? Ter uma nova crise de choro. Então, eu vim embora e trouxe o Davi. Amanhã, eu acredito, né? Que o nosso dia 2 vai ser mais tranquilo. O Davi vai se adaptar melhor. Mas eu confesso, mães, eu estou... Mesmo. Né? Porque foi toda uma preparação. Eu tive que correr atrás de materiais escolares muito rapidamente. E tudo muito novo para mim, né? Então, a expectativa versus a realidade foi bem diferente. É claro, né? Que eu iria criar uma baita de uma expectativa. E que sairia diferente. Mas é assim, mãezinha. Estou aqui compartilhando a minha experiência. Até mesmo para você aí não criar a sua expectativa. Eu sei que tem mães que precisam deixar o filho e sair. Independente do que vai acontecer lá em sala. Ela precisa sair. Porque precisa trabalhar. Eu podia ficar ali com o Davi, né? Então, eu não achei justo ir para a minha casa sabendo que eu poderia estar ali com ele. Ajudando nesse processo de adaptação. Então, fiquei. Mas espero que amanhã seja um novo dia. Será? Um novo dia, com certeza. Mas que Davi se adapte bem. E que ele possa usufruir do tempo ali na escola. E eu também ter o meu tempinho aqui para trabalhar. Para poder ler um livro. Tomar um bom banho. Voltar às minhas atividades físicas. Mas, principalmente, né? O objetivo meu agora é retornar com a minha atividade de trabalho. Para valer. Com regularidade. Com certo ritmo, né? Para que eu possa poder atender também os meus clientes. Cumprindo prazos. Honrando os prazos, né? E é isso. Mas eu vou falar essa questão do mercado de trabalho. Dessa volta. Num outro vídeo. E eu só tenho a impressão que eu estou olhando para frente. Mas parece que eu estou olhando para o lado, né? Eu não sei o que está. Eu pensei com essa câmera aqui. Mas tudo bem. Eu acho que eu tenho que olhar para ali. É, mas eu não me olho falando. Vai saber, né? Menina, se inscrevam por aqui. Eu tenho muito mais para compartilhar sobre a maternidade. Quero saber também de vocês. Como tem sido a experiência aí de colocar o filho na escola. Como ficou o coração de vocês. Se sua criança adaptou bem. Coloque um pouquinho de esperança aí no meu coração. Então é isso, ó. Beijo no seu coração. Jesus te ama. E até a próxima.